Viver Não devia deixar ninguém morrer Viver É bom a gente viver Deus não devia deixar ninguém morrer É bom a gente viver Levando a vida a cantar Tanto nós esquecemos Esse negócio Que nós chamamos Sofrer É bom a gente viver Levando a vida a cantar Chorar é muito pior Por que chorar? Viver sorrindo é melhor É triste a gente morrer É triste a gente morrer É triste a gente morrer Nós nem devemos comentar Então falemos de amor a amor A noite é linda e luar Melhor que o mundo Melhor que o mundo Melhor é a gente amar Pai nosso que estás no céu Ave Maria cheia de graça Vem olhar a nossa raça Vem olhar a nossa gente Defender a nossa raça Reza, reza, reza sim Que é pra bem, pra melhorar Reza, reza, reza sim Que é pra não piorar Reza, reza, reza Ao pé da cruz de Deus nosso Senhor Reza, reza, reza Que a fé e o amor Destroem a dor Reza o padre na igreja Reza, reza a freira no hospital Reza o povo pelas ruas Só para se livrar do mal Eu rezo, 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 rezo A prece da esperança Para não ver o mundo se matar Os homens não se entendem mais Reza, criança Reza, mulher Olhando o céu Pedindo paz A paz Há paz no mundo Queremos paz Reza, reza, reza o padre na igreja Reza, reza a freira no hospital Reza o povo pelas ruas Só para se livrar do mal Só para se livrar do mal Eu rezo, 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 rezo A prece da esperança Para não ver o mundo se matar Os homens não se entendem mais Reza, criança Reza, criança Reza, mulher Olhando o céu Pedindo paz A paz no mundo Queremos paz A CIDADE NO BRASIL Tanto riso, oh, quanta alegria Mais de mil palhaços no salão Arlequim está chorando pelo amor da colombina No meio da multidão Tanto riso, oh, quanta alegria Mais de mil palhaços no salão Arlequim está chorando pelo amor da colombina No meio da multidão Foi bom te ver outra vez Está fazendo um ano Foi no carnaval que passou Eu sou aquele perro Que te abraçou Que te beijou, meu amor Na mesma máscara negra Que esconde teu rosto Eu quero matar a saudade Vou beijar-te agora Não me leve a mal Hoje é carnaval Vou beijar-te agora Vou beijar-te agora Não me leve a mal Hoje é carnaval Foi bom te ver outra vez Está fazendo um ano Foi no carnaval que passou Eu sou aquele perro Eu sou aquele perro Que te abraçou Que te beijou, meu amor Na mesma máscara negra Que esconde teu rosto Eu quero matar a saudade Vou beijar-te agora Não me leve a mal Hoje é carnaval Vou beijar-te agora Não me leve a mal Hoje é carnaval Tanto riso Oh, quanta alegria Mais de mil palhaços no salão Arnequim está chorando Pelo amor da colabina No meio da multidão Tanto riso Oh, quanta alegria Mais de mil palhaços no salão Arnequim está chorando Pelo amor da colabina No meio da multidão No meio da multidão No meio da multidão No meio da multidão Pobre não é um Pobre é mais de dois Muito mais de três E vai por aí E vejam só Deus dando a paisagem Metade do céu já é meu Deus dando a paisagem Metade do céu já é meu Pobre nunca teve posto A tristeza é a sua cicatriz Repare bem que só de vez em quando Pobre é feliz Ai, tanto desgosto Ai, tanto desgosto Assim a vida vale a pena Mas é explicar A situação de seta Pobre não é um Pobre é mais de cem Muito mais de mil Mais de um milhão E vejam só Deus dando a paisagem O resto é só Pobre é coragem Deus dando a paisagem O resto é só Pobre nunca teve posto A tristeza é a sua cicatriz Repare bem que só de vez em quando Pobre é feliz Ai, tanto desgosto Ai, tanto desgosto Assim a vida vale a pena Mas é explicar A situação de seta Pobre não é um Pobre é mais de cem Muito mais de mil Mais de um milhão E vejam só Deus dando a paisagem O resto é só Tem coragem Deus dando a paisagem O resto é só Tem coragem Deus dando a paisagem Podem me prender Podem me bater Podem até deixar-me sem comer Que eu não mudo de opinião Daqui do morro Eu não saio, não Daqui do morro Eu não saio, não Se não tem água Eu furo um poço Se não tem carne Eu compro um oço E ponho na sopa E deixa andar Deixa andar Deixa andar Falei de mim Quem quiser falar Aqui eu não pago aluguel Se eu morrer Amanhã Se eu doutor Estou pertinho Do céu Daqui do morro Eu não saio, não Daqui do morro Eu não saio, não Se não tem água Se não tem água Eu furo um poço Se não tem carne Eu compro um oço E ponho na sopa E deixa andar Deixa andar Deixa andar Falei de mim Quem quiser falar Aqui eu não pago aluguel Se eu morrer Amanhã Se eu doutor Estou pertinho Do céu Vejo agora Este teu lindo olhar Olhar que eu sonhei Que sonhei em conquistar E que um dia final Conquistei Enfim Vendou-se o carnaval E só nos carnavais Encontrava-te sem Encontrar este teu lindo olhar Porque o poeta O poeta era eu Cujas rimas Eram compostas Na esperança De que Tirasses essa máscara Que sempre me fez mal Mal que findou Só depois do carnaval Dos carnavais O poeta era eu Cujas rimas Eram compostas Eram compostas Na esperança De que Tirasseis Essa máscara Que sempre me fez mal Mal que findou Só depois do carnaval Dos carnavais Dos carnavais Eu vejo agora Este teu lindo olhar Olhar que eu sonhei Que sonhei em conquistar E que um dia final Conquistei Enfim Vindo o seu carnaval E só nos carnavais Encontrava-te sem Encontrar este teu lindo olhar Porque o poeta era eu Cujas rimas Eram compostas Na esperança De que Tirasses Essa máscara Que sempre me fez mal Mal que findou Só depois do carnaval 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 Esse poema Nasceu dentro de um botequim E lá na vila Só ficava Ponsando assim De um bate-papo Entre amigos De uma dor qualquer Alguém improvisava Um verso de mulher Eu um poeta Eu um poeta Num boteco Com violão Batida de limão Vira canção E as estrelas Vem beijar O nosso chão O nosso chão Sou um poeta Fiz a minha Improvisação A lua A lua me traiu A lua me traiu Não quero Ela mais Não Não Vem me ver Já não quero Mais me acompanhar Deixou de ser Boêmia Mandei ela andar Esse poema Esse poema Nasceu dentro De um botequim E lá na vila Só ficava Ponsando assim De um bate-papo Entre amigos De uma dor qualquer Alguém improvisava Um verso de mulher Eu um poeta Num boteco Com violão Batida de limão Vira canção E as estrelas Vem beijar O nosso chão E as estrelas Vem beijar O nosso chão E as estrelas Vem beijar O nosso chão Essa lua Que penetra No meu canto Vem pra enxugar O meu pranto Que é só saudade Ouça bem Que lá fora Estão cantando Meu povo Canta pra desabafar E escute o que ele vai Contar Não vê Que o morro quer dizer Sua verdade Em sambas e canções Pela cidade Seus violões Não podem mais Não podem mais Querem cantar Não podem mais Não vê Que o carnaval Que tem tanta alegria Com as escolas Com as escolas Chegas De poesia São formas De poder cantar São formas De poder Dizer Pra esta cidade Que a tristeza Que o morro tem A gente esquece E se desfaz Nos carnavais A gente esquece E se desfaz Nos carnavais O morro sorri A todo momento O morro sorri Mas chora por dentro Quem vê o morro sorrindo Pensa que ele é feliz Coitado O morro tem sede O morro tem fome O morro sou eu O favelado O morro sou eu O favelado O morro sorri A todo momento O morro sorri O morro O morro tem sede O morro tem fome O morro sou eu O favelado, o morro sou eu O favelado A nega mandou fazer Um tal de vestido tupinho E mandou pintar a óleo Ai meu Deus do céu Uma flor na altura da barriga Eu não gostei, quis briga Dessa moda eu não gosto Eu já disse que não quero E pra ser muito sincero Vou dizer uma verdade É que os homens de hoje em dia Levam tudo pra maldade Vão olhar pra flor da nega E a flor vai virar saudade A nega mandou fazer Um tal de vestido tupinho E mandou pintar a óleo Ai meu Deus do céu Uma flor na altura da barriga Eu não gostei, quis briga Dessa moda eu não gosto Eu já disse que não quero E pra ser muito sincero Vou dizer uma verdade É que os homens de hoje em dia Levam tudo pra maldade Vão olhar pra flor da nega E a flor vai virar saudade Eu não gostei, quis briga Quis briga Dessa moda eu não gosto Eu já disse que não quero E pra ser muito sincero Vou dizer uma verdade É que os homens de hoje em dia Levam tudo pra maldade Vão olhar pra flor da nega E a flor vai virar saudade Se alguém perguntar por mim Diz que fui por aí Levando o violão Embaixo do braço Em qualquer esquina eu paro Qualquer botequim eu entro Se houver motivo É mais um samba que eu faço Se quiserem saber Se volto diga que sim Mas só depois que a saudade Se afastar de mim Mas só depois que a saudade Se afastar de mim Tenho um violão Para me acompanhar Tenho muitos amigos Eu sou popular Tenho a madrugada Como companheira A saudade me dói Em meu peito me rói Eu estou na cidade Eu estou na favela Eu estou por aí Sempre pensando nela Se quiserem saber Se volto diga que sim Mas só depois que a saudade Mas só depois que a saudade Se afastar de mim Mas só depois que a saudade Se afastar de mim Tenho um violão Para me acompanhar Tenho muitos amigos Eu sou popular Tenho a madrugada Como companheira A saudade me dói Em meu peito me rói Eu estou na cidade Eu estou na favela Eu estou por aí Sempre pensando nela Eu estou na favela Eu estou na favela Obrigado.